De uma simples ideia, o projeto ambiental Sacolona se tornou um grande negócio. As lonas usadas em campanhas de orientações aos motoristas nas principais estradas do estado são transformadas em sacolas retornáveis. Em parceria com a concessionária Rodonorte, a APROSAR, Associação para a Produção de Sacolas Retornáveis, deu o apoio que faltava para a execução do projeto. A gente vê que está contribuindo com o meio ambiente, retirando esse material e também trazendo ideias novas, trazendo um utensílio para a comunidade que é de grande valia, que essa pessoa pode levar em um supermercado, em um clube sem ter nenhum constrangimento, porque é um material bonito e a gente está aí contribuindo com o meio ambiente. Com a grande demanda de trabalho, as empreendedoras tiveram que aumentar o número de funcionárias. De 14 costureiras, passaram para 30 e ainda tem a previsão de mais 45 contratações. O aumento da mão de obra se deu depois que recusaram algumas encomendas e o trabalho que começou minucioso já foi exportado para outros países como França, Itália e Espanha. Nós começamos muito pequenas e agora a gente já está vendo que a coisa cresceu, teve uma dimensão enorme, né? Então a gente já está trabalhando com capital de giro, a gente está dando emprego para várias pessoas, né? Desde as pessoas que lavam os banners, né? Então é maravilhoso, está sendo bem gratificante para nós. Elas passaram de costureiras para empresárias. Viram a necessidade de estar correndo atrás, de se atualizar e hoje elas estão aí numa potência, estão cada vez mais empolgadas e acabando trazendo outras ideias, contrataram até uma estilista para produzir esse material que acabou virando moda aqui no município. A produção é sincronizada. Enquanto Maria corta o tecido, Serlei costura o fuchico, uma flor de tecido feita de retalhos, que em seguida se torna um detalhe nas bolsas. Nem dá para dizer que foi aproveitado, né? A gente limpa lá e depois faz algo, assim, objeto que dá para você aproveitar. Você vai numa universidade e você vê os universitários usando as nossas pastas, porque nós fazemos pastas universitárias, né? Então você vê os alunos usando as nossas pastas e isso é muito gratificante. As crianças indo para a piscina com as nossas mochilinhas, com as nossas bolsinhas, é muito, muito bom. Elas produzem e comercializam 2.500 peças por mês. Em menos de um ano, 12.500 peças. De toda a produção, 50% são de sacolas retornáveis. Este supermercado da região é um dos pontos de venda espalhados pela cidade. A expectativa com o projeto é a diminuição do uso das sacolas plásticas. A cada sacola dessa, nós economizamos 5 sacolas plásticas. Por dia? Por dia. Não são só o nosso cliente do Balcão, são as empresas que já estão nos procurando para também divulgar a lona, o nosso trabalho, né? Que é tirar o plástico do meio ambiente. O nosso trabalho é um dos pontos de venda espalhados pela cidade.